Vamos lá, primeira pergunta. Como definiria a experiência de atuar em As Aventuras de Poliana e viver a sua primeira vilã? Gente, tá sendo incrível, eu tô amando esse desafio. Eu nunca tinha feito uma vilã e é muito diferente, né? Muito desafiador, até porque a vilã acaba propondo muito mais situações do que a boazinha da história, né? Então eu tô achando muito incrível viver essa experiência. Olha, eu diria que ela é oportunista e ambiciosa. E daí quando ela vê que tem uma oportunidade dela crescer na empresa, por exemplo, ela não tem dúvida, ela vai lá e faz. E mesmo que isso inclua pisar em outras pessoas, passar por cima de outras pessoas, né? Pra ela, por exemplo, o fim justifica os meios. Mas eu não acho que a Nadine é de todo ruim, não. Eu acho que ela tem um lado muito legal de mulher empoderada também. Gente, na verdade, eu juntei um pouquinho de tudo, né? Ela é uma programadora de games, então eu dei uma pesquisada nesse universo. E ela é, né, nesse caso, um pouquinho vilã. Ela acaba metendo os pés pelas mãos. Então eu busquei personagens, assim, no cinema. De tudo um pouquinho, sabe? E é porque criar um personagem é quase como um quebra-cabeça, né? A gente vai pegando daqui, uma coisinha dali e vai criando. Eu não sei, gente. Eu acho que a gente sempre tem que ter esperança, né? De que pode mudar, de que as pessoas podem mudar, evoluir, melhorar. A Nadine, ela tem esse lado empoderado dela que eu acho muito importante até no momento atual pras mulheres. Então, quem sabe ela não fica sabendo do jogo do contente ou não encontra um grande amor. Quem sabe isso não faça com que ela mude as atitudes, né? Gente, a palavra do momento é ranço. Todo mundo sente ranço da Nadine porque ela fica enchendo o saco do Sérgio e da Joana. Mas, assim, ao mesmo tempo, justamente pelas redes sociais, pelos stories e tal, as pessoas podem conhecer a Raquel, a atriz também. E daí fazem sempre essa comparação. Nossa, como você pode ser tão fofa, sendo que a Nadine tem essas atitudes tão antiéticas e tal. Isso é bem bacana, assim, de ver, porque é um reconhecimento do trabalho mesmo, né? Olha, eu acho que eu não posso adiantar muita coisa, mas vai ter uma virada importante pra personagem. Que mostra muito quem ela é e do que ela é capaz. E isso dá uma boa mexida na trama. Olha, gente, a Nadine realmente é toda errada, mas ela tem esse lado independente dela, sabe? De mulher empoderada. E isso eu acho que eu sempre fui. Eu saí de casa com 15 anos, eu já me sustentava. Então, acho que esse lado dela eu tenho. E é que pra ela os fins justificam os meios, né? E pra mim, não. Eu gosto de ser uma pessoa do bem, sabe? De fazer as coisas todas muito certinhas. E agora, outra coisa também que ela tem é a determinação. E nisso eu também sou muito parecida com ela. Porque aí, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou atrás até conseguir. Gente, a Nadine, ela é uma mulher... Ela é forte, ela é empoderada. Sabe aquela pessoa segura? Ela sabe o que ela quer e ela sabe o que ela é. E isso é muito importante. E eu acho que ela tem me ensinado isso. A segurança de ser. Sabe quem você é, independente de outras coisas. Claro que ela leva pra um lado radical, né? Assim, ela faz o que ela dá na telha dela. Ela fala o que vem na cabeça. Esse lado, não. Mas, por outro lado, ela é o que ela é, sabe? Ela não tem medo de ser. E eu acho que, hoje em dia, falta isso. Acho que isso até fala um pouco sobre a autenticidade. E eu tenho aprendido muito com ela nesse sentido. Agora, claro, né? Com a trama tem o jogo do contente. O como a gente tem que ser agradecido sempre pelas coisas que a gente conquista. Pelas coisas que a gente tem. E isso vai atrair sempre mais coisas. E, assim, no dia a dia, eu tenho aprendido muito. Porque, gente, os meus colegas de trabalho, que eu já falo que são amigos, né? Porque eles me ensinam todos os dias. A gente bate no texto, a gente encena. É impressionante como eu tô aprendendo. Gente, assim, quando eu comecei, até que sim, sabe? Mas eu acho que muito mais por uma insegurança minha mesmo. Aí, à medida que eu fui estudando, que eu fui me conhecendo também como pessoa, eu passei a ficar mais segura. E daí, esse tipo de preconceito nem chegava em mim. Porque já existia uma barreira, sabe? Eu já nem tava olhando, talvez, pra isso. E, assim, e à medida que eu fui me tornando uma pessoa mais segura, eu acho que a minha atriz também foi ficando mais segura, né? Acho que a maturidade vem só pra contribuir. Então, hoje em dia, eu... Gente, nem, assim, nem passa pela minha cabeça esse tipo de coisa. Não é fácil mesmo. É uma carreira com tantos altos e baixos, assim, eu já ouvi tanto não. Teve momentos que, realmente, eu parei e falei, gente, será que é isso mesmo? Porque não tá indo, não tá dando certo. Mas, hoje em dia, eu vejo, assim, como cada coisa tem o seu tempo pra acontecer. Eu respeito isso. E, hoje, eu acho que tudo faz sentido, sabe? Então, eu acredito que as pessoas aqui, elas não escolhem muitas coisas, não. Na verdade, tá lá o controle, né? E a gente tem que acreditar, porque Deus consegue ver, né? Um plano maior nisso tudo. E eu não, eu só tô vendo um micro, né? Então, é confiar, ter fé e continuar, gente. Porque, assim, eu tive uma linda caminhada até aqui, mas ainda vejo uma estrada, assim, gigantesca pela frente. Muita coisa que eu quero fazer ainda. Gente, sim, eu sou. Eu sou uma pessoa muito positiva, muito grata por tudo que eu tenho, por tudo que eu conquistei. Mas, assim, às vezes são coisinhas tão pequenas, sabe? Que a gente não valoriza. Mesmo, assim, a gente poder respirar, a gente poder acordar todo dia com saúde, poder fazer um exercício físico, poder enxergar, poder ouvir. Gente, são tantas coisas pra agradecer, assim. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa novela, justamente por essa mensagem, sabe? Tão positiva que ela traz. E também valores tão importantes, sabe? Num mundo onde tem se perdido tantos valores, a gente vê tantas coisas antiéticas acontecendo. É legal levar uma mensagem de otimismo, levar um momento de descontração, sabe? Que a família pode ter em frente à TV. E pras crianças também. Acho que é essencial, né? A gente falar de coisa boa e falar de... Gente, olha, você precisa ser grato por isso. Vamos jogar o jogo do contente, porque às vezes, numa situação ruim, você pode tirar uma boa também. Às vezes, por causa disso aconteceu essa outra. Então, assim, eu tenho aprendido muito. Já sou assim, mas tenho aprendido muito ainda com a novela. E tô muito orgulhosa de fazer parte desse projeto e de poder entrar na casa de cada um com uma mensagem assim. Gente, eu tenho muitos sonhos, assim. Eu sou uma pessoa... Eu sou de peixes, né? Sou do signo de peixes. Então, assim, pensa uma pessoa sonhadora. Eu tenho muitos, mas, assim, atualmente uma coisa tem me chamado muita atenção, sabe? Eu sempre gostei muito de cinema, assisto muito. E tenho muita vontade de fazer, porque eu nunca fiz. Então, é uma coisa que é um sonho, assim, talvez um pouco mais próximo. Mas existem muitos.